Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a Moza Vidas, mais um vídeo. Hoje vamos falar de um vídeo que se você entender vai mudar completamente a sua mentalidade, como você enxerga seu comportamento, como você acredita que as coisas são dentro de um determinado meio. Hoje vamos falar sobre ancoragem. A maior parte dos nossos resultados estão associados à ancoragem. E se você souber clicar no botão certo e mudar a ancoragem que você tem sobre as coisas, você pode evoluir, você pode passar para outro estágio. O que é ancoragem? Cara, vamos aqui num conceito muito rápido que você possa perceber e que nem precisa de você recorrer a outros meios. Muito simples, você associa algo da sua vida que lhe permite você ter um determinado comportamento. Então, por exemplo, você teve uma experiência passada sobre aranhas. Uma aranha te picou e você encheu. Você associa aranhas a dor, a dor a um determinado prejuízo que lhe causou desconforto durante muito tempo. Então, isso é uma ancoragem. Você ancorou a aranha e sempre que você visualizar ou você experienciar em algum momento uma aranha, você vai ter um determinado comportamento. Se afastar dela, fugir dela, ter medo de aranhas, não quiser ficar perto, não tocá-la. Se calhar, nem sentir o cheiro. Isso é ancoragem. Você criou uma ancoragem com aquilo e você moldou um determinado comportamento a partir daquilo. Muitos de nós temos isso. Isso está na nossa vida. Nós ancoramos coisas negativas, coisas positivas. Ancoramos experiências. Ancoramos tudo. De tal forma que o nosso comportamento é orientado simplesmente baseado naquela ancoragem que temos. Então, por que é importante entender esse vídeo? Por que eu acho e acredito que se você entender, se você aplicar, provavelmente, com certeza, você vai mudar alguns hábitos. Como hábitos de não conseguir poupar, hábitos de não conseguir evoluir, hábitos de não conseguir concluir alguma coisa. Cara, você pode perceber só através da ancoragem. Quantas ancoragens você tem em sua mente. Quantas coisas você já associou na tua vida. Você associou o sucesso a alguma coisa. Você associou o fracasso a alguma coisa. Você associou alguma crença que não lhe permite você progredir. Não lhe permite você sair do nível em que você está. É basicamente isso. Eu vou explicar aqui a ideia. Como funciona. E cara, se você aplicar, eu não tenho dúvida que você vai ter resultados diferentes nos próximos dias. Eu estou a aplicar em algumas áreas da minha vida e isso está a ajudar aos poucos. Os resultados não são imediatos. Se você é um cara que tem expectativas altas, os resultados não são imediatos. São pouco a pouco, mas são estabelecidos. Tudo que vem, pouco a pouco, é mais estável do que as coisas que caem de repente. Como quando você recebe um milhão. Você torra tudo, cara. Você recebe, sei lá quando, você torra tudo. Quando você começa a construir seu patrimônio aos poucos. Aos poucos, você vai construindo ali algo que tem mais valor. Que você entende melhor. Que você saiba gerir e que você estabelece. Algo estabelecido. Algo extremamente fixo, estável e que continua crescendo. Então, é mais ou menos isso. Vamos falar sobre ancoragem. Então, primeiro passo. Você tem alguns comportamentos que não lhe permitem crescer, evoluir, ir além. Então, por causa desses comportamentos, você criou hábitos. Você construiu hábitos e associou aqueles hábitos a alguma coisa que acontece na tua vida. Por exemplo, alguns de nós aqui, principalmente em Moçambique, nós temos medo de cães. Cães mordem, cara. Nós associamos cão a alguma experiência ruim. A termos raiva, a termos uma ferida, a termos dor. Então, até às vezes quando nós vamos para a casa de algumas pessoas que nós consideramos que pode ter cão. Perguntamos, epa, tem cão. Aqui tem cão. Será que eu posso estar tranquilo? Porque nosso medo, nós associamos a isso. Como, por exemplo, na sua vida, você não consegue passar dos 5 mil meticais, por exemplo. Você não consegue fazer negócio de passar dos 5 mil. Sempre que você está ali nos 5 mil meticais, você torra todo o dinheiro e volta ao zero para conseguir outro. O que é isso? É uma ancoragem. Você associou os 5 mil meticais a um estado de tranquilidade. Quando você tem os 5 mil meticais, você acredita que, cara, eu estou no auge disso. E como estou no auge, não é mau, não é ruim eu gastar. Então, tem um, você estabelece ali um comportamento baseado na ancoragem, que você começa a seguir aquilo como um modelo de vida. Você determina que se eu estiver, por exemplo, abaixo de mil, eu estou péssimo. Se eu estiver acima de 5 mil, eu estou muito bem e posso gastar, posso viver como eu quiser. Isso é uma ancoragem, é uma crença que você associou e sempre você vai ter esse problema porque você tem uma ancoragem diferente, uma ancoragem que lhe prejudica, uma crença que lhe prejudica e que não permite sua evolução. Cara, não é só no dinheiro, mesmo na vida. Por exemplo, você tem o hábito de acordar às sete horas da manhã. Cara, se você tem esse hábito, você associa, por exemplo, um determinado comportamento da tua vida a acordar àquela hora. Então, você dorme uma determinada hora e acorda uma determinada hora baseado na ancoragem que você tem sobre a vida. Se você acredita, se você ancorou que até as 23 horas, cara, isso é ruim, isso é mau, isso não dá, isso é péssimo, eu não posso fazer. Cara, você vai tender a se comportar daquela forma. Então, as ancoragens direcionam a nossa vida, o nosso mundo, como a gente enxerga as coisas, como a gente enxerga as oportunidades, como a gente está limitado, como a gente pode evoluir, como a gente enxerga as outras culturas, as outras pessoas, como a gente ancora o mundo, é como o mundo é. É uma espécie de crença que você tem no seu interior e que determina o seu caminho, aonde você vai, como você vai seguir e como as coisas vão ser, se será belo, se será difícil. Então, tudo é baseado, literalmente, na ancoragem. E só para terminar este vídeo, para não ficar muito mais longo, vou contar aqui uma história que é de Pavlov. Você já ouviu, provavelmente, essa história. Os psicólogos devem saber mais. Cara, é o seguinte, eles faziam o quê? Tocavam um sino na altura em que davam de comer o cão. Então, o sino tocava e eles davam de comer o cão. Ao mesmo tempo, no mesmo momento, o que aconteceu? Quando tocava o sino, mesmo sem ter a comida, o cão tendia a salivar, mostrando que chegou o meu momento de comer, chegou o meu momento de me alimentar. Então, ele salivava com aquela vontade. E é isso que acontece conosco, às vezes, ancoramos coisas negativas que nos trazem resultados negativos. Como mudar isso? Eu acho que isso é a pergunta que fica. Hábitos, rotinas. Nós precisamos ter rotinas. Se nós não termos rotinas, nós não vamos evoluir. Rotinas é, no primeiro momento, você vai ter dificuldades de mudar qualquer rotina da sua vida. De tirar aquela ancoragem negativa. De mudar o seu mindset, sua mentalidade, para ter um jeito simples, um jeito direito, um novo jeito de colocar aquilo na sua vida. Mas, quanto mais tempo você resistir no mesmo horário, no mesmo momento, é mais fácil. Cara, se você já leu o livro de Napoleon Hill, você sabe que existem algumas formas de pessoas mudarem de comportamento. E uma delas é através da repetição, do hábito, de rotinas. Porque as outras formas são meio complexas. Precisa de um impacto, por exemplo, emocional, tanto que vai te dar um clique na vida. E, cara, às vezes o impacto emocional pode até não te deixar vivo. Então, é mais ou menos isso. É isso que eu queria falar sobre a ancoragem. A juventude deve começar a entender a mentalidade, como se comporta. E estamos juntos. Se inscreva no canal, curte, partilhe com aqueles que você acredita que podem ouvir e podem mudar alguma coisa na sua vida. E se ajudou esse vídeo, deixe aí nos comentários. Estamos juntos. Esse é o começo. E se ajudou esse vídeo, deixe aí nos comentários. Tchau.